Música Oi meninas e meninos, tudo bom? Então eu estou aqui para começar um vlog que eu estou, meu Deus, muito ansiosa Que é o vlog da peça da VTUBE, gente, meu Deus, não queria escalar o problema não Eu estou com a Duda, a minha amiga, e a gente vai juntas E a gente já está indo para lá, a peça é só às 7 horas, agora é 5 horas A gente já vai para lá porque a gente quer ficar plantado lá na frente, né amiga? Estou levando o livro para ela assinar E a cartinha que eu acabei de acabar de escrever Porque, gente, sério, eu estou estudando demais para a escola, não tenho tempo de fazer nada Então agora a gente está indo lá, beijo Gente, a gente está aqui dentro do teatro E, meu Deus, eu estou muito emocionada A mãe Davi estava lá fora E a gente bateu foto com ela E o padrasto dela também estava lá E eu vi ele passando, comecei a chorar A gente não bateu foto ainda É E a gente está aqui na terceira fila, gente, eu estou muito emocionada, meu Deus do céu Oi, gente, estou aqui com a mãe Davi Um beijão para vocês Um beijão para o seu canal Ah, eu não vou Como é que é o seu canal? Camizil Ah, um beijão para o Camizil Um beijão, viu? Obrigada Para vocês, uma história não, várias histórias Eu tenho um primo chamado Gabriel E uma primo chamada Malu E a minha família é muito louca Muito louca Muito velho Porque é primo, né? Vocês sabem Primos? Vocês devem ter algum primo Ou talvez vários primos A gente já é namoradinho de infância Tudo bem, eu juro que ele não é viável Valeu, né? Que amor, eu acho Olha o que ele fez Que amor, eu acho Que amor, eu acho É a minha família Ah, que filha menina Você só tem 5 anos de idade É essa aqui no meu colo Que está chorando de fome É, tá vendo? É, tá vendo? Boneca chora agora Ainda mais essa iola de pano Que minha avó brincava Ela não é boneca É minha filha É, aqui poderia ser sua filha Mas acho que ela está com fome Eu vou pegar mais carrinho Mas fralda essa vez Presta atenção Não é fralda É absorvente Absorvente? Não é absorvente Absorvente Ah, até porque a gente sandra Todo mês Todo mês Por que você se atrasou Dessa vez de novo? Ai, aquele meu motorista Um inútil Sempre, Beto Você tem um motorista Ainda reclama que ele é um inútil Elisa Fica quietinho, vai Vamos fazer compra Porque eu estou mega estressada Não Não Liga, não liga Responde Liga, liga Vou ligar, vou ligar Vou ligar É, eu vou ligar Mãe Mãe? É, por aí, por aí Como está a família Assim, sua mãe Sabe como é, né? Minha mãe está bem Não está tão bem Porque sabe como que é, né? Meu pai trocou ela Mas trocou ela por um homem Trocou de frutos Sabe como que é? Não tem saudade Nossa, mas tipo A casa ficou com ela Ou com os caras lá? A casa pegou fogo Faz tempo Nem sei Nossa, meu cachorro Pegou semana passada Também fogo Sério? Você fez sua mãe Não, minha mãe Ela ficou revoltada Fugiu de casa Gente, como foi isso? Gente, eu saí Gente, cara Eu bati foto com a Vi Ela é muito querida A Vi O Renato e a Marina Eu vou falar um pouquinho Mais pra vocês depois A mensagem está acabando a bateria Eu comprei a camisa Só que eu saí pra Vi assinar Eu esqueci de dar pro Renato E pra Marina Só O livro eu dei Pra eles assinarem Mas a camisa eu esqueci Tipo Eu sou muito retardada Mas eu fiquei um tempão Conversando com a mãe Da Vi Depois fiquei conversando Com o padrasto dela Eles são muito queridos, gente E nossa Sério Tipo Eles têm muita atenção Com os anos Assim Eles ficam um tempão conversando Perguntando se a gente Tinha gostado da festa E é muito legal E depois eu vou contar Tudo pra você Tá bom? Beijo Tinha gostado Ontem eu nem falei mais Com vocês Depois da festa Falei que eu ia contar Mas a gente estava Bem cansada E daí hoje Eu vim pra balneário Com a Duda Porque Ela ia vir com a mãe dela Ela ia vir com a mãe dela Daí elas me convidaram Pra vir junto Daí eu vim, né Tem que levantar Porque eu sou lá Porque a tinta é meio alta Não me engano E agora a gente vai Num camelô, né? Num camelô E eu vou filmando No dia de hoje Pra vocês Eu junto com o vlog Da festa da Vi Oi meninas e meninos Tudo bom? Então gente Esse vídeo Que vocês acabaram de ver Já foi gravado Há muito, muito, muito tempo E assim Eu não tinha postado antes Porque eu realmente Não estava tendo tempo Essa parte do vídeo Que vocês já viram Já estava toda prontinha Já estava editada tudo Mas faltava essa parte aqui Que eu estou aqui fazendo Que é falando um pouquinho Pra vocês Porque o vlog ficou Um pouquinho confuso Depois E eu vou explicar Tudo pra vocês Como foi tudo certinho Então gente A peça da Vi Foi dia 20 de maio E a gente já está Em julho E eu demorei bastante Eu sei Mas é que eu realmente Não tive tempo Por causa das provas E tal E agora eu estou de férias Então eu prometo Que vai ter bastante vídeo Aqui no canal Agora na série gente Porque olha Então gente Isso daqui foi o ingresso Eu acordei com muito carinho Eu vou contar pra vocês Um pouquinho da experiência Um pouquinho de como é A peça da Vi Gente é tipo Muito demais Assim Sabe É muito engraçado Você está lá sentada De repente Aparece a Vi Assim E é uma coisa assim Que tu vê ela Assim sempre Só pela telinha do celular E vê ela na tua frente Assim muito legal Gente Sério Gente a peça Assim em si É muito legal A história Eles são muito engraçados O Renato Então meu Deus O Renato é muito engraçado Ele é muito fofinho E gente Sério É muito legal a peça Vale muito a pena assistir E eu queria muito Que eles voltassem pra cá Então no vlog Eu gravei pra vocês A peça ali Vocês viram Eu falei com a mãe da Vi Gente Ela é uma fofa Eu fiquei um tempão Conversando com ela Conversando assim mesmo Sabe Conversando como se a gente Se conhecesse há muito tempo E eu fiquei um tempão A minha amiga A gente ficou conversando com ela Ela é super querida Ela falou Com certeza Eles querem voltar aqui Pra Blumenau Porque gostaram muito E a peça Gente Eu não sei se deu pra ver no vlog Mas a peça Deu muita coisa errada Por exemplo O cenário começou a cair Tudo Foi muito engraçado Tipo eles estavam lá Daqui a pouco a mesinha caiu Daqui a pouco a cama Tudo Quebrou tudo A madeira caiu Dentro de um buraquinho Mas foi muito legal E assim Eles souberam Improvisar muito bem Com esses erros E tal E eu fiquei muito Muito feliz Porque a Marina No canal dela Ela fez um vídeo De perguntinhas E perguntaram Em qual cidade Que ela tinha mais gostado De fazer a peça Ela respondeu Que ela gostou muito Das cidades do sul Principalmente Blumenau Porque deu tudo errado Só que ao mesmo tempo Deu tudo muito certo E que a nossa energia Era muito boa E eu fiquei muito feliz Quando escutei isso Gente, sério Eu também conversei Bastante com o padraço Do Vic Ele também é super querido O Thiago Ele até me segue No Instagram agora Gente Brincadeira E ele é tipo Muito querido também E a gente conversou também Sobre Sobre a peça E tal Sobre eles E eu gostei muito De conversar com ele Gente E a Vi Não tem nem o que falar dela Ela é uma fofinha Gente Ela é tipo Um pouquinho menor que eu Bem branquinha Parece uma bonequinha Toda fofinha E daí Pra tirar foto Foi assim A gente Recebeu uma senha E daí Ia lá Bate a foto com ela Conversava Ela autografava E depois Imbora Era tipo Um tempinho bem curto Eu até fiquei mais tempo Eu enrolei um pouco lá dentro Mas assim Era bem curtinho Ao mesmo tempo Porque tinha muita gente Então se fosse ficar Tipo Com cada um E tal E era foto em grupo Daí foi eu A minha amiga A minha irmã Amiga da minha irmã E mais duas meninas Que eu não conhecia E daí Lá eu até conheci Uma menina Gente Que tava sentada Do meu lado O nome dela é Júlia Ela é do canal Sou Julinha E ela era muito querida Eu apareci até no vlog dela Que inclusive Ela não postou ainda também Então eu não sou tão atrasada assim E Enfim gente Daí ela autografou o livro Vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês Olha Deixa eu achar aqui Aqui a assinatura do Renato Da Marina Davi Que tá de cabeça pra baixo E da Da mãe Davi Que ela escreveu no YouTube E eu também comprei a camisa Davi também Assinou a minha camisa Só que a minha camisa Tá pra lavar E tal Então eu vou mostrar pra vocês Então gente No outro dia Daí eu fui pra balneário Com a minha amiga Como vocês viram E eu coloquei Tipo Não filmei muito em balneário Eu só queria colocar mesmo Pra continuar Então a gente foi pra Tipo assim Ela ia ficar aqui em casa O dia inteiro Só que daí A mãe dela ligou E falou que Eles iam pro balneário Que ela teria que ir embora E me convidou pra ir junto Daí eu fui junto Daí a gente foi lá no camelô De balneário E a mãe dela tava ouvindo umas coisas Lá no camelô E daí Depois a gente foi no shopping A gente almoçou Depois para o Ilhota Que é uma cidade Aqui que tem tipo Moda praia Moda íntima E essas coisas Daí a gente foi lá E depois veio pra casa E daí eu filmei Só uns trechinhos Pra vocês aí Mas então Foi isso gente O meu dia E eu amei muito A peça da Vi Tipo Muito, muito, muito E depois Assim E a minha amiga A gente se olhava Durante a peça Cara Ela tá aqui na nosa frente E a gente sentou bem na frente Assim Então foi muito legal gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você tiver a oportunidade De ir na peça da Vivar Porque você não vai se arrepender Que é muito legal mesmo gente Então Beijo e até a próxima Tchau